O Brasil é o quinto país com as maiores taxas de feminicídio do mundo. Em 2019, foram 1.314 casos. Minas Gerais é o estado com o maior número de ocorrências, com 136 vítimas de feminicídio no ano passado. Os números acendem o alerta para uma luta constante que as mulheres enfrentam diariamente, a violência doméstica. Quando falamos em violência, pensamos logo na agressão física. Mas existem diferentes formas de violentar uma vítima. A violência contra a mulher são cinco tipos. O primeiro deles é a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A violência física é a agressão em si. É o soco, é o tapa, é a queimadura. A violência psicológica acontece muito nos casos de ameaça. É o artigo 147 do Código Penal, que ameaça aquele marido, ex-namorada, etc., que ameaça a mulher na porta da escola, no seu trabalho. A violência sexual, que é o inciso 3, ela trata daquele marido que, por exemplo, exige que a mulher faça uma laqueadura, ou exige que a mulher não tome anticoncepcional e a práticas sexuais inapropriadas. E tem a violência patrimonial, que é a destruição de seus objetos, por exemplo, objeto do seu trabalho, etc. E temos também a violência moral, que é o quê? A calúnia, a difamação e a injúria contra a mulher. Diante desse cenário assustador, com números tão alarmantes, as ações de enfrentamento à violência doméstica são de extrema importância. A própria delegada Fabrícia atua em um projeto que promove palestras e seminários, que tem o objetivo de conscientizar sobre a violência contra a mulher. O nosso projeto é visar coibir e prevenir as situações de violência doméstico-familiar contra a mulher. Então a gente vai nas escolas, a gente vai nas faculdades, a gente faz seminários, e a gente tem notado que a redução está sendo muito grande. Por exemplo, quando eu cheguei em Jequeri, tinha um índice mais ou menos de 60% de casos de violência contra as mulheres. Vão por 70%. Hoje em dia você vai lá, você vê uma média de 30%. Já a comarca do Fórum de Ponte Nova realiza um projeto de justiça restaurativa, onde homens condenados por crimes de violência doméstica têm suas penas de reclusão ou serviços prestados à comunidade, substituídas por uma espécie de formação, onde eles assistem palestras e participam de círculos restaurativos. Apesar da lei prever uma pena de prisão para quem pratica uma violência doméstica, na prática, muitas vezes, a pena de prisão não resolve a situação. E você aplicar, por exemplo, um serviço à comunidade, uma pessoa que pratica esse tipo de crime, que mudança isso vai trazer na vida dela? Não traz nenhum tipo de reflexão. Então, pensando nessas situações, nessas peculiaridades desse tipo de crime, a comarca criou o projeto que é chamado de Ponte para a Paz entre as Famílias. O agressor que reconhece que praticou o crime em situação de violência doméstica e confessa, ele é inserido nesse programa. E nesse programa, o processo dele, depois que ele recebe a sentença, a pena dele fica suspensa, ou seja, ele não vai preso e também não vai cumprir o serviço de imediato. Nesse programa, ele vai assistir, em intervalos de 15 dias, palestras ou participar de círculos restaurativos. O círculo restaurativo é uma técnica da justiça restaurativa que faz com que se devosa a vítima e faz com que o agressor pense na sua responsabilização. E os resultados têm sido muito bons. Atuando diretamente nas ruas, em contato com as vítimas, está a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, uma iniciativa da Polícia Militar. Em Ponte Nova, dois militares participaram de treinamentos especiais para atuarem na Patrulha. O trabalho começou em julho de 2019. Primeiramente, nós selecionamos os casos onde existe gravidade e reincidência. E após isso, nós procuramos as vítimas e oferecemos o trabalho. Elas têm a opção de aceitar ou não. A partir do momento que elas aceitam, nós começamos o protocolo de atendimento da segunda resposta, que é o acompanhamento dos casos com maior gravidade. Geralmente, selecionamos casos onde a vítima tem alguma relação de conjugalidade com o autor. Muitas mulheres não denunciam o agressor por medo, mas é muito importante que a vítima registre a ocorrência para que os órgãos de segurança pública possam atuar. E aquela história de quem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ficou para trás. A soldado Clarice destaca que qualquer pessoa pode denunciar crimes de violência doméstica. Muitas delas não aceitam ou não denunciam por medo mesmo, pelo receio, por experiência ruim que no passado teve com relação à violência doméstica. Então eu vejo que é pelo medo mesmo. Muitas vezes as mulheres pedem socorro nos lares e não têm coragem de denunciar. Contudo, os vizinhos, os parentes, veem aquela situação e nada fazem. Então eu aconselho a todos mesmo, a população em geral, a denunciar. Via 190 é a denúncia anônima, então não precisa de dar um nome, porque a viatura vai lá verificar a situação. A gente vai lá verificar a situação. Obrigado.